Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos, hoje eu estou gravando um vlog do meu dia, da minha quinta-feira. Eu vou estar ajeitando umas plantinhas aqui, vou podar, umas plantinhas que estão um pouco secas. Vou lavar a minha área e quero que vocês me acompanhem nesse dia, tá bom? E ontem foi quarta, eu faxinei todinha a casa lá dentro e deixei pra lavar aqui fora na varanda hoje. Ontem à tarde deu uma ventania, parecia que ia chover, eu falei, se eu lavo não adianta nada, porque no outro dia tem que limpar tudo de novo, porque a chuva faz uma bagunça. Só que graças a Deus foi bem calmo o tempo, não choveu muito e foi bem tranquilo, mas eu deixei pra lavar hoje. Então eu vou estar podando umas plantinhas, né, que tá meio arressecada. Ó, deixa eu mostrar aí pra vocês. A minha... Minha cachorra, minha cacau. Deixa eu pegar a plantinha ali pra mostrar pra vocês. Tá aqui, gente, ó, não sei porquê que ela secou tanto, não dá nem pra podar. Eu vou tirar nela do vaso, que ela secou mesmo. Olha, olha só. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar esse vaso pra plantar uma outra mudinha que eu tenha ali. Eu vou plantar ali, eu vou dando pausana aqui, tá? Aí depois eu mostro pra vocês. Gente, ó o que que eu fiz. Eu ranquei aquele... Aquela plantinha que tava aqui e coloquei essa suculenta, que elas são pendentes, ó. Elas, né, elas estavam aqui nesse vaso, depois eu vou dar uma arrumada nele aqui. Porque eles estavam caindo, sabe, aqui assim? E eu não tava achando legal. Aí o que que eu fiz? Eu ranquei tudo daqui e plantei aqui. Aí eu queria que vocês dessem uma dica pra mim, quem tem essa suculenta aqui, ó. Se ela é assim mesmo, eu deixo ela grande assim, ó. Porque ó que bonito que ficou na ponta, que nasceu aqui, ó. Se eu deixo ela assim mesmo, põe lá na parede, né, que eu vou pedir pro meu esposo pôr um ganchinho ali. Ela tá colocando ela. Ou eu podo ela. Podo ela aqui e replanto. Aí vocês dão dica pra mim, tá bom? Eu não entendo muito dessa suculenta aqui. Então por enquanto ela vai ficar aqui. Aqui não, eu vou pôr ela lá no cantinho e depois. Vou dar uma arrumadinha nessa daqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá meio claro, né? Ó. Essa aqui, gente, ó. É. Esqueci o nome dessa. Essa eu vou tá plantando junto com outro vasinho que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. E tem esse vasinho aqui com essa. Tá meio claro, não tá dando pra ver. Deixa eu virar aqui a câmera aqui. Ó. Essa aqui, ó. Essa aqui ainda é igual aquelas. É de outra qualidade. Aqui, ó. Deixa eu plantar ela aqui, ó. Aí tem essa aqui, ó. Que eu também vou arrancar, né, ó. Isso aqui é outro tipo de suculenta. Eu vou tá plantando ela aqui dentro desse vasinho aqui, ó. Vou plantar aqui. Depois eu mostro pra vocês. Ó, gente. Essa aqui também, ó. É, uma vez eu mostrei pra vocês. Ela tava tão linda. Aí, o que que aconteceu? Este aramado aqui, ó. Ele tava aqui nesse cantinho aqui. Bem aqui na frente aqui. Só que aí deu um vento e a minha, levou minhas plantas longe. E aí eu peguei e replantei de novo. E aqui, ó. E queimou, secou. Todos esses galinhos aqui. Só que ela não morreu. Porque ela tá verdinha, ó. Aqui, ó. Vocês tão vendo, ó. Ó. Ela tá verdinha aqui, ó. Na raiz. Então, eu vou podar, né. Todas essas folhinhas secas. Tirar tudo. Pra ela poder ter espaço, né. Pra crescer ali. Ó que tá esse galho aqui, ó. A gente pega ele. A gente poda, corta ele. E tira ele fora. Pra dar espaço pras outras crescerem, ó. Ó. A gente vai podando tudo. Até deixar só o verdinho ali, ó. Então, eu vou fazer. Vou podar direitinho aqui tudo. Depois eu vou pôr água nela. Deixa eu pôr isso aqui no lixo. Aí, gente. O que que eu faço aqui, ó. Eu vou tirar todos esses galinhos secos dela aqui. Tem um vídeo meu também. Que eu mostrei. Essa plantinha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Virar aqui pra vocês verem. Ó. Essa aqui é uma orquídea. Que a minha cunhada me deu. Gente, olha quanta folhinha nova que saiu dessa orquídea. Ó. Não sei se vocês tão vendo. Tudo brotinho novo que saiu. Então, tá ficando linda. Porque eu podei ela também. Tirei todas as coisas velhas, secas que tinha. Então, gente. Eu vou dar uma ajeitadinha nas minhas plantas. Depois eu venho fazendo um tour pra vocês. Mostrando tudo como que está. Tá bom? E vou mostrar também um vasinho meu. De umas mudinhas que eu semeei ali. Como que tá também. Ó, gente. Aqui eu semeei rúcula nesse vaso. Nesse aqui alface. E nesse aqui salsinha. Então, eu vou... Agora, eu vou colocar uma aguinha na todas as minhas plantinhas. E vou lavar a minha varanda. Porque eu vou lavar aqui, gente. A minha varanda agora. Mas eu vou... Antes disso, eu coloco água em todas as plantinhas. Depois da hora que eu terminar. Eu vou mostrar pra vocês tudo limpinho. O que que eu fiz com as minhas plantas. Aí eu vou mostrar lá dentro de casa também. Que eu vou organizar, né? Fiz faxina ontem. Mas eu vou dar um organizado. Depois eu vou mostrar tudo limpinho pra vocês. Como que ficou. Tá bom? Então, me aguarde que já que eu volto. Eu vou ficar mostrando, gente. Eu lavando. Como que eu lavo. Como que eu ponho água nas plantas. Porque fica um vídeo muito longo. Né? Não sei se vocês gostam. Depois vocês falam aí pra mim. Vocês gostam de vídeo assim. Fazendo as coisas. Aí eu gravo uma outra hora também. Mas eu vou lavar tudo primeiro. Depois eu mostro tudo limpinho. E vou mostrando todas as minhas plantinhas pra vocês. Ó, gente. Encerrei o meu vídeo. Vou encerrar aqui, né? Aqui fora. Depois eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Ó, gente. Aquela plantinha ali, ó. Tá tão bonitinha. Olha o tamanho que ela tá. Então, ó. Deixei aquela ali. Só que as coisinhas ficam aqui mesmo. Na casinha dos cachorrinhos. E aí aqui tem essa plantinha. Ó. Esse aqui também, ó. Que bonitinho que tá ficando. Aqui tem a minha asamia cuca. Tá meio espremidinha aqui. Porque tem uma cadeira ali. Que eu não vou mostrar. Tá cheia de tintas. Coisa da construção aqui, né? Pra terminar. Essa aqui eu mostrei esses dias também. Aí, ó. Tá assim aqui fora. Gente, ó. Essa aqui é a pata de elefante. Tá enorme. Preciso comprar um vazão pra pôr. Essa aqui é uma que ficava na minha sala. Não sei se vocês, quem me acompanha aí, lembra. Olha como cresceu, gente. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui também pra vocês. Aqui tá meu veneno de mosquito. Então, ficou assim, gente, ó. Aqui, ó, que eu fiz. Eu limpei umas folhinhas secas que tinha ali em cima. Olha lá meu cactus. Essa aqui, gente. Aí eu coloquei ela aqui pra cima, ó. Olha como tá bonita. Que eu tava mostrando pra vocês. Não deu pra ver direito, né? Muitas folhinhas novas, gente, crescendo. Olha que brotou aqui. Depois que eu cuidei, né? Pudei. Olha aqui, gente, ó. Novinha isso aqui. Olha aqui. Aí essa aqui também, ó. Deixei aqui no cantinho. Ela tá recuperando de novo. Porque caiu um monte de vez, né? Por causa do aramado que o vento levava. E coloquei essa aqui embaixo. E coloquei esse vazinho aqui, gente. Pra depois eu pendurar ele. Então, ficou assim. Aqui as minhas mudinhas que eu plantei, né? Ó. Quando tiver bem brotadinho, gente, eu venho mostrar pra vocês. Isso aqui, gente, ó. É uma... Essa aqui também eu ganhei. Olha como ela tá ficando linda. Enorme também. E ela dá esse negócio aqui no canto. Até meu gerro achou que era muda. Eu não sei se é muda, gente. Eu sei que dá uma flor aqui, ó. Ó, tem... Olha o tanto que tem, ó. Já deu várias flores, já. Não sei dizer o nome pra vocês. Então, aqui a gente... Eu deixo bem apertadinho aqui, gente. Os vasos pro vento não levar. Agora aqui, ó. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Aqui a minha suculenta. Eu dei uma replantada em algumas que tava muito espremida. Essa aqui, ó. Era uma mudinha bem pequenininha. Eu replantei ela aqui. Aqui é uma mudinha, ó. Que meu gerro me deu. Tá aqui, ó. Ela pegou, gente. Aqui choveu esses dias. Então, a terra cobriu aqui. Mas tá bem pegadinha também. Ó. Eu tenho, gente, um vídeo de recebido dessas... Dessas suculentas aqui, ó. Ó. Ela tem um brutinho. Nasceu um brutinho aqui. Olha essa aqui, ó. Como tá grande. Ó. Essa aqui é uma que tava no chão. Que eu comprei, né? Que eu falei pra vocês que não ia pra frente. Daí eu plantei aqui, ó. Olha como já cresceu bem. Então, tá assim, ó. Aqui é a minha orquídea. Tem mais uma orquídea ali. E essa aqui, gente. Eu queria que vocês falassem pra mim, né? Eu preciso até perguntar pra dona que me deu isso aqui, ó. Se ela é de plantar em... Chaxim, né? Porque ela cai. Olha que linda que ela tá, ó. Então, eu preciso aí de umas orientações aí dos universitários que conhecem plantas. Pra me orientar em algumas coisas, tá bom? Então, gente. Agora eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Que eu vou dar uma arrumada lá. A gente vim mostrar aqui, né? A casa arrumadinha pra vocês, ó. Então, tá assim. Aqui a minha... Minha cômoda. Aqui. Com as minhas coisinhas do meu esposo ali. Aí, assim. Aqui tem uma... Um criado. Eu preciso comprar uns quadrinhos pra decorar aqui o meu quarto ainda. Que eu não comprei. Ó. Assim. Aqui a minha cama. Aqui, gente. Eu coloquei esse tapetinho aqui, ó. Esse tapetinho aqui é o tapete Sandra. Então, eu coloquei ele. Peguei pra usar. Pra combinar com a minha coxa da cama. Aqui, ó. Vocês já conhecem, né? O meu closet aqui. Que eu pus uma cortina pra tampar, né? Pra não empoeirar as minhas roupas. E ali eu vou mostrar o outro quarto ali do meio pra vocês. Ó, gente. Isso aqui é um quarto, né? Que eu já tenho mostrado pra vocês. É um quarto da casa que a gente guarda as coisas. Lá em cima tem material meu de trabalho, né? MDF. Aqui, gente. São os meus crochê. Esses daqui estão fora da sacola. Porque eu vendi ele, né? Vendi. Vou... Preciso mandar pelo correio. Só tô esperando a pessoa fazer o depósito pra eu poder tá mandando. Acho que até o dia desse vídeo no canal eu já mandei. Aqui são coisas que eu vendi também. Preciso entregar numa cidade próxima aí. Que são três tapetinhos. Depois eu vou fazer um vídeo embalando, né? As minhas encomendas. Isso aqui também já tá vendido, gente. Preciso entregar. Isso aqui, ó. É um jogo de... De... Cozinha, né? Do melancia que eu fiz ano passado. Mas tô esperando entregar aí. Porque a pessoa não mora aqui. Aqui também é uma encomenda. Então tá assim. Aqui as minhas coisinhas de trabalho. Tá? Eu embalo tudo, gente. Deixo tudo em saquinhos. Tá? Não gosto de deixar nada fora pra não sujar. Aí vindo aqui, ó. Aqui é uma mesa, né? Meu esposo tá dando uma ajeitada aqui. O escritório, né? Que ele usa pra trabalhar. Embaixo tem materiais meu de artesanato. Eu coloquei minhas caixas organizadoras também. De coisas de materiais de trabalho ali embaixo. Aqui é uma beliche, né? Que quando chega visita, eles ficam aqui nesse quarto aqui. Aí ficou assim, gente. Ó. Esse quarto é assim. Ali tá uma prateleira. Coloquei aquele tapetinho ali no meio. E agora eu vou mostrar ali meu banheiro. Meu banheirinho tá assim. Eu gosto, gente. Ó. Vocês viram que aqui é casa de crocheteira, né? E aqui eu tenho aquela... Lembra assim. O que eu faço pros outros, eu gosto de fazer pra mim também. Não faço só pras pessoas, não. Eu gosto muito de decorar minha casa. Fazer coisas pra mim também. Aí aqui tem um tapetinho na porta. E agora eu vou mostrar a sala ali pra vocês também. Gente, então minha sala ficou assim, ó. Tá aqui, gente. Tá assim ainda. Não tá ainda bem, né? Decorada. Porque eu tô esperando a empresa do meu filho refazer o meu painel de pôr ali, né? Depois a gente vai tirar aquela cadeira. Vai dar uma decorada aqui nessa sala. Aí aqui esse sofá, por enquanto, tá assim. Eu ainda vou ver o que eu vou fazer com ele. Se eu vou reformar. Se eu vou comprar um retrátil. Tamo vendo ainda. E aqui é meu cantinho do trabalho, gente. Onde eu guardo as minhas... Os meus barbantes. Eu fiz uma comprinha, gente, de barbante. Tá pra mim pegar. Tá, ó. E depois eu vou mostrar a comprinha, lógico, pra vocês. E aqui, gente, eu tô fazendo um jogo de cozinha. Depois eu vou tá mostrando pra vocês no vlog. É um vlog que eu tô fazendo. Então tá aqui. Não vou mostrar agora. Porque vocês vão ver no vlog depois. Então, gente, ó. Pra vocês verem o que é a vida de uma youtuber. De uma crocheteira e de uma dona de casa. De uma pastora que cuida de uma igreja também. Então eu gosto assim, ó. Tá tudo aqui, né? Tudo organizadinho. Agora o que eu vou fazer? Vou terminar a minha cozinha. Depois que eu terminar todinho o meu serviço. Eu venho pro meu cantinho crochetar. Aí assim, ó. Aqui é o meu cantinho do trabalho, ó. Que eu guardo as minhas coisas. Dentro dessas gavetas tem tudo. Coisa de trabalho também. Dentro daquela outra porta tem coisa de trabalho. Então é assim que é a minha vida. Minha realidade. Tá? Então eu vou terminar agora de arrumar a cozinha. E depois eu mostro pra vocês. Pra gente encerrar esse vídeo. Ah, gente. Esqueci de falar pra vocês. Ó. Eu tenho videoaula desse tapete no canal, tá? É... Até... Ah, eu não falei dessa caixinha aqui, ó. É uma caixinha organizadora. Onde eu guardo meus fios. Que eu faço barradinha em pano de prato. Aí eu deixei ela aqui. Que eu tava escolhendo. Um fio, né? Pra fazer flores. Pra colocar no meu tapete no jogo de cozinha. Então depois eu tiro ela dali. Eu guardo lá junto com as outras. E tá assim, gente. Ó. Todos os tapetes que eu tenho aqui. Que eu tô mostrando. Eu tenho a videoaula no canal. Isso aqui é da professora Edilene Fittipaldi. Mas eu fiz um vídeo, tá? Gravando como que eu faço no fio 8. Tem aí no canal também. Então ficou assim, gente. A minha cozinha. A minha louça tá ali. Minha pia limpinha. Só que a louça eu deixo escorrer. Que depois eu guardo. A hora que tiver bem escorridinho. Daí eu tiro dali e guardo. Então tá assim, tá? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Então essa aqui é a minha vida, tá, gente? Vida de dona de casa. De crocheteira. Agora o que que eu vou fazer? Vou tomar um banho. E vou crochetar um pouco. Porque uma... Hoje tem culto, sete e meia. Só que a gente sai daqui seis e meia, né? Pra ir. Que a gente tá cuidando de uma igreja agora ali em Santo Antônio de Posse. Então é mais perto, né? Então a gente não precisa mais ficar na cidade onde a gente ia. Que era Itapira, né? Que ficava o dia inteiro lá. Depois tinha culto, depois vinha embora. Então agora não. Agora é mais perto. Pra gente tá indo só na hora do culto. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Tá? Se gostou aí, gente. Deixa um joinha pra mim. Ah, gente. Aqui também, ó. Limpei os calçados aqui. Meu marido tava trabalhando aqui, ó. Que ele gosta de trabalhar aqui fora. Que é mais fresquinho. E deixa um joinha pra mim. Fala aí se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês querem que eu gravo mais vezes. Né? O meu dia a dia. Então, isso aqui é o meu dia a dia, gente. Minha quinta-feira, né? Hoje é quinta. Ontem eu fiz faxina. E hoje eu só organizei. Lavei aqui fora. Então, essa aqui que é a minha rotina. Da... Da minha quinta-feira. Então, gente. Ó. Beijos pra todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.